É, tá aí um touro que todo mundo gosta dele, ó. Se parar, é um touro de 88, 89, hein? Vamos ver. Abra a porteira, decola, vai embora, vai embora. Boiada do Paulo Emílio, bateu, rodou, roda, explodindo, roda, bonito, segura, menino. Rapaz, o Jatubá vem parando em tudo, gente, ó. E hoje o Tigre saiu para a esquerda e ruim, ó. Ó, chasqueando, esticando o pulo, ó, batendo. Aonde o Jatubá vai para voltar nesse touro e consegue. Aí fala, agora eu vou até os 8 segundos. Vai nada, ó, ele esticando o pulo agora, tirando da corda.